Olha só, para você que pergunta a respeito de bateria na igreja, se é melhor ter uma bateria acústica com isolamento ou eletrônica, esta é uma bateria eletrônica de uma igreja que nós realizamos a visita técnica aqui para otimizar o sistema de som da igreja, e encontramos esta bateria, o modelo é Holland, marca Holland, modelo TD50X, nós temos aqui caixas de monitoração, então a bateria consegue sentar aqui e ouvir o seu próprio som, só que o melhor de tudo é tudo controlado aqui neste módulo, né? Nós temos o módulo TD50X totalmente configurado, e o mais legal de tudo, todas as saídas de cada peça totalmente individual, e eu mando individual para a mesa de som, então a gente consegue equalizar, comprimir, limitar, colocar efeito lá na mesa, ou também mandar um sistema pronto independente da mesa de som que a igreja possui. Então a vantagem é que nós não temos o problema de vazamento, não temos que controlar aqui a pressão sonora, porque é totalmente eletrônico, e é uma bateria super interessante para quem deseja ter o benefício do controle do som, e também não ter problema com vazamentos. Holland, modelo TD50X. O que é 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 o que Obrigado.